A turma tá aqui, né? Eu vou buscar ela agora. Eu vou buscar ela agora. Não, eu vou buscar ela agora. É sério. Fica esse corpo direito, mano. Carreca. Carreca. Não, tô indo aí agora. Você tá lá onde? No Elite? Deixa eu falar com ela aí. Deixa eu falar com ela. Quer falar com ela? Quero. Então peraí, então. Alô? Alô? Letícia, o que você tá fazendo aí? Eu... Ué, eu vim pra cá. Por quê? Porque eu tenho perna e braça e eu vim andando. Tirou, você. Você vai ver. A mãe sabe que você tá aí? Tá bom. Eu acho que vou. Eu tô indo te buscar agora, tá? Tchau. Tô indo te buscar agora, Letícia. Mano, não acredito, véi. A minha irmã começa a andar com o Vini e já começa a dar essas bostas. Rapaziada, peguei a câmera rapidão, mas você já tá ligado o que aconteceu, né? Pra nada me ligou agora, falando que minha irmã tá lá na casa do Elite, sozinha. Não podia ir mulher, porque eles tão fazendo um bagulho muito louco lá. E mano, o Vini levou logo a minha irmã. A Letícia, tá ligado? Mano, eu vou lá buscar ela agora. Nossa, véi. Eu não sei quem me arrebenta, o Vini ou minha irmã de ter ido com ele, véi. Mano, e o pior é que eu sei que minha irmã não é assim, tá ligado? Tipo... O Vini deve estar fazendo a cabeça dela. Ela fica perto dos outros, daí ela não quer, tipo, abaixar a cabeça, que eu sou irmão mais velho. Ela quer, tipo, retrucar. Ela tá achando que ela tá certa, tá ligado? Eu tenho certeza que minha mãe nem sabe que ela tá lá. Eu tenho certeza, mano. Minha mãe nunca ia deixar ela sair. Mano, olha que oração, mano. Olha aí, o horário do carro não deixa mentir, mano. É 11 e 8. 11 e 8 da noite, véi. Eu vou ligar pra minha mãe agora. Quer ver? Agora que eu vou ligar. Oi, mãe. Oi, filho. A Letícia tá em casa? Não. E você sabe de onde que ela tá, mãe? Ah, ela saiu com os amigos dela, filho. Por que aconteceu? Ela tá com o Vini? Acho que não, não sei. Ela tá com o Vini. Sabe onde que ela tá agora? Ela tá com o Vini, lá na casa do Elite, com o Coronado e com o Bruno. O Coronado acabou de me ligar falando que não tem menina lá. Aí a Letícia foi e eu tenho certeza que ela não vai com você. E ela tá com o Vini e o Vini que tá fazendo a cabeça dela, porque eu liguei pra ela e ela foi mal mal educada. Ela nem é a mesma pessoa quando tá lá com nós em casa. Te respeitando. Alô? 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 Então, ela nem tá respeitando mais eu, não tá respeitando o Tonacê, porque fica andando com esse povo. Ai, meu Deus. Aí ela acha que ela tá grandinha já, eu vou dar um foro nela e não é que ele é do saldo vindo dentro dos. Lá na frente todo mundo, né? Calma, Léo. Não faz isso, não. Não, Léo. Cuidado. Só bate na Letícia, né? Na Letícia é... Ah, o moleque fica levando ela pros lugares, nada a ver. Aí ele fala que... Ele que faz a cabeça dela pra ir nesse bagulho. Já... Ó, porque... Sabe o que acontece? Ó, porque não era pai menina. Então, o Vini, ele foi dar uma de engraçadinho e levou uma menina e ajusta a Letícia. Ele foi daquele que... E por que a Letícia vai na onda dos outros? Ah, porque... Porque ela acha que já é grande, né? Ai, essa Letícia, viu? Meu Deus do céu, eu vou ligar pra ela. Liga pra ela. Liga pra ela, liga pra ela agora que eu quero... Eu vou chegar lá. Nossa, velho. Não sei nem o que eu vou fazer. Sou... Meu, eu sou... Mas dá calma aqui. Eu quero chamar com você. Não, eu já tô indo. Eu sei que você vai proteger ela. Alô. Oi, eu sei que você vai proteger ela. Eu vou. Ô, filho. Oi. Mas não vai de cabeça quente. Por favor. Não, tá de boa. Tá. Vou ligar pra ela, mas você sabe que o celular daquele lado lá não fica... Não funciona, ela deve ter desligado. O... Liga pro Coronado. O Coronado deve estar com a internet lá. Liga no WhatsApp dele. Tá. Vou ligar lá. Tá, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Eu tinha certeza que minha mãe não sabia. Tinha certeza. E esse bagulho... A minha irmã não é de falar assim comigo. Ela deve estar lá no meio do povo e não quer se sair tipo como o irmão mais velho dando a bronca, entendeu? Aham. Mano, se não é o Coronado me ligar e me avisar... Mano, eu tava lá deitado de boa, o James tava agitando lá no quarto. Só coloquei a blusa e vinho, mano. Você deu hack na hora que a gente saiu do quarto já que o Coronado ligou, o James? Ou você só deu hack na escada? Porque eu não vi, mano. Vi hack na escada. Não, demorou. Deu uma tirada no seu, então, lá na frente dos amigos dela, hein. É, não. É porque ela tá na frente dos amigos dela. Agora eu quero ver se ela vai ser machona na hora que ela estiver aqui no banco de trás, eu dando desculachão nela. Às vezes ela vai passar vergonha também já que ela tá achando que tá... É, então. Ela tá muito saídinha já pro meu gosto. Já vai cortar todos os bagulho, hein. Dei um iPhone 14 pra ela de Natal, olha a ingratidão aí. iPhone 14, mano. iPhone 14 Pro. Eu tenho um iPhone 14 Pro. Demorei mó cota pra comprar. Na idade dela nunca que eu tinha esse bagulho. Nem eu, tem. Tá vendo? Faço tudo pra agradar, mano. Parece que faz de raiva, de gracinha pra se mostrar pros outros. E eu sei que minha irmã não é assim. E o pior que eu sei disso é as influências, as amizades. É o Vini, é o Zanella, é o Adur, tá ligado? É o povo que anda. É que às vezes na frente da mãe deles ele é uma pessoa. Depois, na frente dos amigos deles ele esquece de achar. É. Tipo, faz coisa errada. É, sempre vai pelas costas, né? Mano, ó, eu conheço a mãe do Zanella, tá ligado? Eu conheço tipo... Pô, isso aqui é bom aí. Mano, de vergonha com esse pai do Zanella. Mano, eles são firmeza. O... O Vini, mano. A família do Vini é gente boa pra caralho. É mesmo? Só que aí o que acontece? Na hora que chega... Chega com os amigos, nas amizades, quer fazer gracinha. Quer ser o fodão. Tá ligado? Ah, eu não vou ficar falando. É igual você. Ela é boazinha que você dá as coisas pra ela. Aí na hora que dá as coisas pra ela, ela vira outra pessoa. Ah, mas não é assim. Ela em casa, ela não é desse jeito. Comigo, com a minha mãe, com o meu pai. Ela é tipo minha irmãzinha. Só que aí na frente dos outros, olha o papelão que ela tá querendo passar. Ai, mano. Olha, eu tô irritado. Mano, é o seguinte. Vamos chegar lá. Já já eu já tô chegando lá no Elite e... Mano, vou falar um monte pra minha irmã. E se ela retrucar, ela vai ver. Já vou logo tirar o iPhone 14 dela. Vai ficar de castigo sem mexer no Instagram. Sem... Sem nada. Nada, nada. Igual criança quando eu era mimada nas antigas. Tá ligado? Quantas vezes eu fiquei sem Playstation? É, então. Vai ficar sem internet. Vai ficar sem nada. Vai... Não vai respeitar, não. Quero só ver. E o Vini é outro, mano. O Vini... Vou trocar uma ideia com ele de homem pra homem. Pra ele parar de ser moleque. Ah, já chega. Já, mano. Esse bagulho. Esse namorico deles nada a ver. É só vai e vem. É fogo de palha. Eu falo, mano. Quer ficar com a minha irmã? Fica com a minha irmã. Mas fica direito. Não fica colocando... Fica... Ficando com a minha irmã nessas furadas. Não vou avisar a minha mãe. Ah, mano. Tá louco. Tá louco, mano. Ah, velho. Você tá maluco. Olha. Vou pensar aqui e vou conversar com calma. Porque se eu chegar irritado lá, minha irmã e o Vini vai ver. E quem ficar de gracinha também, zoando, já vai levar também. Que eu não tô poucas ideias. Hoje que essas horas eu já tava deitado na minha cama e eles fazendo com graça. Tá louco. Rapaziada, cheguei aqui já no condomínio. Mano. Vou pegar ela agora, velho. Juro. Eu acho que ela nem tem até barilhantes que tá vindo. Ah, não. Será? Acho que tem. Aí, rapaziada, chegamos. Ó, o Coronado tá aí. Tem uns carros aí. Puxa. Tô até voando aí de balneário. Tem um monte de gente aí. Cadê ela, Coronado? Cadê? Mano, tá lá dentro com o Vini. Tá lá no quarto. Ideia? Tá de graça. Mano, seguinte, cadê ela? Olha, tá lá no quarto com sua irmã. E ele tava de gracinha falando que vai dormir com ela e não sei o quê. Já te liguei pra lançar pra mim. Sério? É verdade, meu. Ele tá no quarto com um homem lá, mano. Ele tá com a folga. Ele tá com a folga. Quem? O Vini. Falando que essa vai dormir com ele e não sei o quê. Mas que ela tá? Eu guardo no quarto mesmo. Ai, tá tudo a tirar essa aqui. Todas partes com ela. Dona, eu não quero nem papo com sua ideia. Essa é de graça. Essa é de graça. Ideia de uma, né? Não, de boa eu tô. De boa. Cadê ela? O que é que eu guardo no outro? Oxi. Quebra no chute. Quebra no chute, né? Ô. Mano, você tá tirando com a minha cara. É ideia? Vai, você vai pro carro agora. Eu não quero nem papo. Eu falei pra ligar pra ele? Quem foi? Vai você pro carro. Quem foi, tio? Você tá me vendo? Louco, calma. Tá louco. Eu não quero nem conversar com você, irmão. Pera aí, Letícia. Você também não, Zanel. É que é mesmo. Sei que vocês não veem que eu faço um monte de ninguém. Não, o bagulho é eu. Não tem nada a ver ninguém, não. Letícia. Quero te dar pro carro agora. A mãe nem sabia. Vai pro carro agora. O que você tá fazendo aqui? Agora ela já tá aqui, velho. Vai. Não, vai pra trás. Calma. Calma. Eu não sei. Vai logo. Calma agora. A mãe nem sabe que você tá aqui. Como que você trouxe minha irmã pra carro? Cheio de homem aqui. Eu ligo pra ela, eu falo pra ela. O coronado acabou de me contar, viado. Falando que você trouxe ela aqui. Você é o X9, hein? O que vai sobrar pra você? O que vai sobrar pra você? O que você tem a ver com isso? Como que o senhor Maldar vai aqui? Eu tô de um moleque que tá aqui? Para que você é louca, velho. Você vai dormir aqui? Você vai dormir aqui? Como não? Não, depois me explica. Depois a gente conversa. Eu e você. Depois a gente conversa. Eu e você. Por que você veio? Eu vim escondindo só. Depois a gente conversa. Só eu e você. Olha quanta gente que tem aqui. Eu não quero mais ser com a minha irmã não. É sério, é sério. Eu não quero mais ser com a minha irmã. Ela só faz merda por causa que você tá junto. Que merda que ela faz? Eu? Sempre porque ela gosta de mim, eu gosto dela. Sempre faz o quê? Fala na minha casa que minha irmã não é assim, velho. Ela fica perto de vocês e ela começa a... Ué, ela quer ficar comigo? Você não tá vendo? Lógico que quer não, filho. Lógico que quer assim. Lógico que não, filho. Fica de joia aí. Falar na verdade. Ela gosta de mim, eu gosto dela. E vai fazer o quê? Fala louco. Vai, pai. Deixa eu comer. Vai, pai. Não quero mais pra você. Não quero que você vá mais na casa. Letícia, você tá ouvindo isso? Tô. É sério. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E até nem espero não explicar o negócio que você já vai metendo louco. Não vai metendo louco. Você traz o meu irmão num lugar que eu trouxe. Eu que trouxe? Ela vem no porta-mala. Você acha que se eu fosse trazer ela ia trazer no porta-mala? Não, não. Não, não. 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 Por que você não falou pra minha mãe? Falei o quê? Ué, que ela tava com... Ela veio no porta-mala. Se fosse pra trazer ela, eu ia trazer no banco da frente, não no porta-mala. E por que você não falou pra minha mãe? Você sabia? Eu sabia o quê? Ah, para de fazer desentendido, moleque. Para de ser trouxa. Que sabia. Para de ser burro. Ela veio escondido, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma. 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 Calma, meu. Quisque. Eu não quero papo com vocês dois, não. Tchau. Vaza, filho. Caralho, velho. Estou fumando aí. Está batendo meu carro aí. Calma, velho. Tira daí, filho. Calma, velho. Calma, velho. Letícia de ideia, Johnny. Calma, velho. Calma, velho. Esse cara tá tirando, velho. Calma, velho. Calma. o seguinte. Letícia, você não tá vendo o que ele tá fazendo de propósito? Você não tá vendo o que ele tá fazendo de propósito? O que você acha que ele tá fazendo de propósito? Ele não tá. Eu que fiz cagada. Me desculpa. Eu errei nisso. Desculpa. Ele não tem nada a ver. Valeu, me ligaram se você chegasse pra você o celular. Eu vou atropelar ele. Ô, Vini, depois... Vini, depois... Vai fora, Vini. Deixa eu explicar isso, Vini. Deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar isso, deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar isso, irmão. E de ideia de nome mesmo, senão eu vou me irritar com você. Eu vou me irritar com você. Eu já tô irritado, mano. Você não foi homem pra mim, você é moleque. Não, não tô vendo. E essa, deixa eu falar uma vez só. Mano, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, irmão. Deixa eu vazar. Ô, eu errei. Eu vim aqui no porta-mala e não tem nada a ver com isso. Para de proteger ele. Eu não tô protegendo, eu tô falando a verdade do que aconteceu. Quer que ela é a moela? Vini, eu vou atropelar você. Leonardo! Não, pô, aí já... Não, aí já é... Pai... Você não tá vendo o que você tá fazendo pra provocar? Tem como você parar e pensar? Eu não... Eu só tô vindo certo pelo certo. Isso aí foi ridículo que você fez agora. Mas, ó... Chiu! Tá bom, pare aí. Eu só tô... Ridículo foi o que você fez. Não me avisar, não avisar a mãe. Não avisar ninguém. Isso aí sim foi ridículo. Você não tá vendo? Que toda vez que você tá com eles, você é a foda. Você é a mulherzona. Você pode fazer todas as coisas de brincadeira. Nenhum momento eu tô falando isso. Não, tá falando o que então? Eu não tô falando isso. Mãe, mas você fez. Você fez isso. Você fez. Tá bom, eu fiz. Errei. Então... Fica quieta. Eu tô falando que eu errei. Então para de proteger o moleque. Eu não tô protegendo. Eu tô falando a verdade do que aconteceu. Então... Você tá estressado, você tá jogando... Quanto você tá estressado, você joga tudo nas minhas costas, parece? Você já fez cagada e tá protegendo ele. E ele ainda tirando com a minha cara e você ainda querendo latirar pra ele. Eu tô... Você acha isso certo? Você acha certo, sim? Não, tá bom. Eu fiz errado. A próxima vez eu dou um tapa na cara dele. Isso você falou pra mim. Na hora que você tá com ele, você começa a... Você começa a entrar na onda. Você não tá vendo que ele tá fazendo essas coisas só pra provocar? Às vezes esse moleque nem gosta de você, não. Não, isso aí é mentira. Isso aí ele nem gosta de você. Não, isso aí é mentira. Para de cair no papo dele, Letícia. Você já é menina, já. Já é esperta. Não, eu não sou menina. Eu não sou menina. Eu sou mulher. Ah, mulher... Ah, doida. Letícia, vai crescer, menina. Vai pra escola. E você achou? Amanhã você não... Amanhã você não tem aula. Você ia dormir aí por quê? Para quieto. Me ouve um pouco. Seis horas eu pego o Uber. Eu ia pra escola. E você... Letícia, se a mãe pega você aqui... Eu vou te levar pra casa da mãe e você vai conversar com ela. Você não tá certa. Então abaixa a sua bola. Tá bom. Eu não tô falando que eu tô certa. Então abaixa a sua bola. Abaixa a sua bola. Não me responde. Abaixa a sua bola. Eu entendo do seu lado. É isso que eu tô querendo te dizer. Não, tá bom então. Então só me ouve. Isso que eu queria. Eu quero ficar de bom com você. Quero ficar numa paz. Qualquer coisa eu toqueiro esse cara. Então é isso. Ah, eu não falo mais com ele. Eu não quero estresse. Meu irmão, tio. Então? Ser minha família. Caramba, hein, velho. Moleque tirando com a minha cara lá. Ele só tá tirando com a minha cara porque tá na venda daqueles moleque idiota amigo dele. Porque quando ele tá lá em casa de boa, não é verdade? Não. Ele não é verdade. Ó, vê se não é verdade. Quando ele tá de boa em casa, ele não fica de boa? Tipo, falando que quer ficar com você, que gosta de você, que vocês se gostam. Tal, 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 tal. Não é? Eu não vou ficar. Eu não vou opinar nada. Mas não é assim que ele não... Eu não vou opinar nada sobre isso. Agora, na frente dos moleques, ele é o fodão agora. Eu não vou opinar. Eu vou ficar quieta. Na hora que eu cheguei lá, tá todo mundo zoando. Nossa, ele tá acalicendo o quarto. Nada a ver isso aí. Ele falou isso? Falou. Os amigos dele, tudo zoando. Ah, os amigos dele. Ele não falou isso. Então, mas é isso que você... Letícia. Nada a ver. Tá fazendo isso pro seu bem. Todo mundo sabe disso. Eu não sei. Vê... Depois pergunta pra mãe, pra ver se ela acha isso aí legal. Só com aquele problema. Vamos pra casa. Cheguei na casa da minha mãe, rapaziada. Foi. Obrigada. Não. Acho que você vai acabar. Mãe. 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 Olha Letícia aí. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cara. Alemen. Mãe. Tchau, cara. Tchau, caraca. Tchau, cara. Tchau, cara. Como você example.